Olá, pessoal! Espero que todas, todos e todos vocês estejam muito bem. Está no ar mais um Conversas Keynesianas, em que eu, Fábio Terra, presidente da Associação Keynesiana Brasileira, a nossa querida AKB, conversamos hoje com Carmen Feijó, professora da Federal Fluminense, a UF, ex-vice-presidente da AKB e membra da AKB. Carmen, obrigado por conversar conosco. Seja muito bem-vinda ao Conversas Keynesianas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Já tenho acompanhado o programa, acho a iniciativa da AKB excelente. Então, estou muito contente. Muito obrigada. Coisa boa, coisa boa. Com certeza vai ser uma conversa maravilhosa. A Carmen é uma pessoa maravilhosa. E, Carmen, a gente sempre começa esse Conversa Keynesiana, tem um trava-língua aqui. A gente sempre começa esse Conversa Keynesiana com uma mesma pergunta para todos os convidados e todas as convidadas, que é... Qual foi o seu primeiro contato com Keynes? Bom, meu primeiro contato com Keynes foi na graduação, nos cursos regulares, macro, mas era aquele Keynes do keynesianismo bastardo, que era apresentado. Mas, desde então, eu sempre dei preferência a macro a micro. Eu sempre gostei mais de macro e acredito que foi na graduação que eu comprei a teoria geral, tentei ler alguma coisa, mas, assim, curso, quer dizer, como aluna de graduação normal. O meu mestrado não foi em economia, propriamente dito. Eu fiz o mestrado em economia da produção, então não seria o mestrado que eu veria Keynes. Eu cheguei a fazer concurso para a Unicamp e fui aprovada, mas, na época, eu já tinha iniciado o meu mestrado na Coppe e acabei optando por finalizá-lo e ir para Campinas, eu teria que me mudar. Enfim, era uma decisão pessoal que optei por continuar no Rio de Janeiro e fui trabalhar no IBGE, que, na época, estava contratando muito, porque a instituição passava por uma renovação sobre a presidência do professor Isaac Kestermeski. E aí, então, eu estou contando tudo isso para dizer que meu encontro com o Keynes, na realidade, foi num lugar inusitado, porque foi no IBGE, entendeu? E isso aconteceu porque o IBGE estava contratando muita gente, ele também contratou o pessoal que estava recém se formando no mestrado da Unicamp. e foi uma leva grande de campineiros para formar um grupo que iria trabalhar com não o levantamento de campo, que era o que o IBGE fazia tradicionalmente, que era a produção de estatísticas primárias, mas iria iniciar a tradição de fazer estatísticas derivadas. Então, para isso, você precisava de economistas, de sociólogos, essa era a visão do professor Isaac. E, com isso, então, quem foi contratado foi Fernando Cardim, junto com tantos outros. E era um clima muito dinâmico, muito debate, porque eram pessoas todas recém concluindo o seu mestrado, porque era cheio de ideias. E, para fazer uma coisa nova, a gente não entrava numa rotina que já estava pré-estabelecida. Era para fazer pesquisa de estatísticas, como interpretar as estatísticas. A gente, então, chegou a fazer até relatórios de conjuntura. Era um ambiente de debate. E, nessa, o Fernando, então, já mais intelectualizado, começou a ter muito interesse em estudar Keynes, porque ele falou que não tinha estudado o suficiente, alguma coisa assim, ou ele queria revisitar, do mestrado de Campinas. E ele propôs um grupo de estudo de leitura da teoria geral no IBGE, quer dizer, mas, assim, em horas de fora de almoço, um pouco mais estendida. E eu e outros integramos esse grupo e, para mim, ali, foi uma descoberta, porque eu aprendi um Keynes que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que era ensinado na graduação. E a gente foi capítulo a capítulo. Eu me lembro que, no capítulo 17, foi difícil da gente entender, a gente debateu várias vezes, né? E, a partir daí, começar a também ter curiosidade de ler os preparativos da teoria geral, né? Quer dizer, então, foi, assim, uma grande descoberta, e que durou o período que a equipe ficou lá, mas, claro, que o perfil das pessoas não era de continuar na instituição. Então, pouco tempo depois, o Fernando vai para o doutorado, ele se demite do IBGE, assim outros também foram se dispersando. Mas isso deixou em mim a preocupação de fazer o doutorado, né? E aí, sim, aí, foi um problema pessoal, opção pessoal, fui para Londres, meu marido já tinha um contato em Imperial College, e, então, a minha opção foi, na época, ir para o University College. E outro fato interessante também é que, no University College, eu não fui para a Vitória Chique, né? Que acabou sendo a minha orientadora, porque eu nem a conhecia. Quem recepcionava os brasileiros na época do University College era um professor que falava português, que tinha morado muitos anos no Rio de Janeiro, porque ele tinha sido, acho que, diretor ou presidente da Fundação Forte no Rio, que era o David Goodman. Então, quer dizer, como eu já tinha, estava limitada a minha opção do doutorado, devia escolher Londres, porque meu marido já tinha meio que um aceite em Londres. Eu fui, então, para o University College e fui para o David Goodman. Um pequeno detalhe é que o Goodman é especialista em agricultura, o MAC. Então, mas mesmo assim ele me recebeu e tal, mas logo do primeiro ano eu já fui encaminhada para a Vitória Chique, que já tinha acabado de lançar o livro dela, Macroeconomics After Keynes. E aí, então, eu tomei conhecimento do livro, que é mais ou menos um guia para a teoria geral, de leitura da teoria geral, e comecei, então, a trabalhar com a Vitória Chique. Mas foi, então, já no final do primeiro ano e início do segundo ano. Mas foi assim que foi a minha trajetória. Nada muito programado, muita coisa está tudo fora dos quadros. Mas que bom, porque foi não muito programado, mas foi uma trajetória riquíssima, não é? É muito interessante, até porque, quando eu cheguei... A Vitória Chique foi a primeira brasileira que ela orientou. Então, a Vitória Chique também não tinha, nem conhecia muito o Brasil e muitos brasileiros, ela tinha muitos alunos estrangeiros, mas ali pela Europa, tinha a África do Sul, mas ela tinha recebido uma carta, não tinha muito tempo, de um brasileiro. E ela achou, assim, surpreendente, primeiro porque o brasileiro tinha identificado ela como especialista em quênios, e quis compartilhar com ela a pesquisa e tal. E quem era esse brasileiro? Era o Edward Amadeu. Na época em que ele era quinesiano, acredito que, não sei se ainda, duvido que ainda seja. Mas, enfim, até foi um cartão de visitas, quer dizer, ela conduziu uma brasileira em macro, que a grande maioria dos brasileiros que chegavam lá iam para trabalhar com o Goudman, então, na área de agricultura, era outra linha de interesses. Eu era, nesse grupo, da minha geração de brasileiros, também um peixe fora d'água, porque ninguém estava ali preocupado em macro. Estavam concentrados em outra coisa. Mas eu acabei indo e depois de mim foi uma sucessão de brasileiros. Eu cruzei da minha saída com o Rogério Studart, que foi o seguinte, e aí o Rogério, na sequência, vem a Adriana Amado, vem o Marco Croco, e muitos do Nordeste também. Enfim, ela acabou orientando uma quantidade imensa de brasileiros. Acho que ela ficou rivalizando ali com o Goudman, o número de brasileiros que eles orientaram. Mas, na sua fala, eu fiquei com uma inveja. Pudera eu ter participado desse grupo de estudos de vocês lá no BNDES, pudera eu... Não, o IBGE, o IBGE. É, no IBGE, no BNDES. Mas, no IBGE, quer dizer, não foi nem o BNDES, que hoje é mais genite e tal, foi o IBGE, mas o IBGE, naquela época, naquele momento, com o professor Isaac, ele estava decolando e reunindo uma inteligência, uma nata de economistas, de sociólogos, mas durou relativamente pouco. Olha só, uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui no Conversas Keynesianas, que é a seguinte. Por que você acabou preferindo a perspectiva mais geral, então, pós-kenesiana, como forma mais adequada de se enxergar a realidade socioeconômica? Bom, porque... Acho que pela visão de mundo que a visão pós-kenesiana oferece. Quer dizer, faz mais sentido para mim você interpretar a realidade, porque você tem elementos para entender a realidade, como o business é feito, como os agentes fazem as escolhas. Então, isso, para mim, explica, me ajuda a explicar como as coisas funcionam. Então, faz muito sentido. É a questão de você... A Vitória Chica tem uma frase, está bem no comecinho do livro dela, desse macroeconômico de Africa Cage, que acho o primor. Ela diz que você não tem boas ou más teorias, você tem teorias que estão mais adequadas ao contexto histórico e outras não. Quer dizer, acho que a teoria pós-kenesiana me permite isso. Quer dizer, não estou amarrada a um conceito de pleno emprego, de caminhar para um equilíbrio. Eu posso... E tudo depende do meu contexto e aí como formulo as hipóteses de reação dos meus agentes. Então, acho que é uma maneira de pensar mais rica. Acho que não conseguiria me ver defendendo outra linha teórica que não a pós-kenesiana dentro dessa concepção de você olhar o mundo real e entender essa inter-relação entre o real e o monetário, o financeiro, de como tudo isso condiciona as decisões. Legal. E eu conheço o seu trabalho, não vou dizer que conheço todo o seu trabalho, e há pouco tempo atrás, orientando uma tese, eu e a orientanda, que você inclusive foi da banca, a gente passou por uns trabalhos seus no começo dos anos 90 que tinha uma perspectiva da firma pós-kenesiana. E aí uma provocação, que na verdade é uma provocação intelectual para o mundo, porque isso daqui vai ficar gravado na eternidade da internet, e é uma coisa que sempre se debate no campo mais pós-kenesiano ou mais heterodoxo, porque o campo mais ortodoxo parte de uma microfundamentação muito forte. O campo mais heterodoxo, de vez em quando, digamos, escorrega nisso. Tem muita gente que faz uma microfundamentação, eu particularmente enxergo em quem é uma possibilidade de a gente ter ali um decisor, uma firma, inclusive. E pegando que você comentou que prefere a macroeconomia à microeconomia, mas já navegou bem em coisas de microeconomia, inclusive trabalha com desindustrialização, a gente vai chegar nisso lá daqui a pouquinho. Então, eu faço a provocação. Existe o micro sem a macro e existe o macro sem a micro? Pois é. A minha perspectiva de análise é exatamente tentar... Não é reduzir uma à outra, mas é tentar ver a inter-relação, como as decisões do micro se dão no contexto macro, então, como o contexto macro influencia o microeconômico e, ao mesmo tempo, entendendo que as decisões do micro, que o agregado macroeconômico é mais do que a soma das partes. Então, você não determina a macroeconomia a partir das escolhas microeconômicas. E acho que você trabalhar nessa perspectiva enriquece muito o seu olhar, com o que você vê as possibilidades de desenvolvimento de uma determinada situação. Então, de fato, foi o capítulo até mais difícil de trabalhar a minha tese, que era essa relação entre a mita e a marca, trabalhar as falácias de composição. E acho que isso não é muito explorado, de fato, na literatura. Acho que isso é um campo ainda ser muito explorado, principalmente... E o Fernando me lembro que sempre observava isso, a teoria do consumidor. A gente também está olhando a firma, mas também tem o comportamento das famílias. E aí, então, é menos estudos que se tem. Ainda na firma você tem mais. E fui para a questão da firma porque, no meu doutorado, tive que desenvolver, porque era em macro, um modelo macroeconômico, o modelo macroeconômico pós-quilisiano, e numa época em que você não tinha as facilidades de pacotes estatísticos como você tem hoje. Então, eu utilizava os recursos que a universidade me disponibilizava, que eram meio toscos, mas enfim. Mas a minha inspiração para desenvolver o modelo foi o Eichner. Então, o meu modelo é assentado. E o Eichner, acho que ele tinha... Quer dizer, ele tinha essa ambição de fazer um modelo para a economia como um todo. No meu caso, eu só consegui modelar o comportamento da indústria, mas a decisão de investimento e a decisão de formação de preços, como que a firma acumula fundos e como que isso vai orientar a sua estratégia de crescimento. Isso tudo foi uma literatura que tive que investigar. Então, tem o Ouz, foi uma referência importante, mas é legal. De fato, é pouco explorado isso dentro da agenda pós-kinesiana usual, que é mais a coisa do setor financeiro, a política monetária, a política fiscal, a política cambial. Mas eu naveguei por aí. Então, acho que não. Não existe determinação de um para o outro, mas a interação dessas duas esferas. E sei que tem alguns economistas, alguns pesquisadores, acho que o Bertelli estava nessa preocupação, que queria fazer uma... Unificar. Eu, a princípio, acho que é uma tentativa... Não é necessária, entendeu? Acho que a riqueza está nessa... Você poder migrar de uma esfera para outra, e, em particular, um caso... Acho que, de repente, talvez seja esse o trabalho que você leu. Quer dizer, como você gera posturas financeiras que podem fragilizar a firma, que aí você faz a ponte com o INSC, uma vez que a geração de fundos, pelas suas estratégias de precificação, pelas suas estratégias de endividamento, elas não são compatíveis com os contratos de dívida assumidos por decisões passadas de investimento. Então, isso aí você já pode descansar de crescimento para a firma, impactando, obviamente, no agregado. Então, eu gosto disso. Superlegal. Eu também gosto bastante. E, Carme, uma outra questão, agora já trazendo mais para a nossa atualidade. Você tem trabalhado muito nos últimos anos com a questão da desindustrialização. e o Brasil é um país que vem sofrendo bastante com a desindustrialização. Como é que ela, nesse exato instante, nos atrapalha para o enfrentamento dessa crise que vivemos nesse junho de 2020? Bom, acho que essa dependência de portar até máscara, a gente não tem capacidade de produção, de abastecimento de um produto tão simples, mostra o quanto que essa desindustrialização foi excessiva. E esse tema da desindustrialização é um tema caro, a heterodoxia, mas ele é muito relegado dentro da ortodoxia. Mas acho que, no estágio que a gente atingiu de desindustrialização, acho que até os ortodoxos começam a perceber que foi longe demais, que alguma coisa eventualmente terá de ser feita. Bom, numa retomada de crescimento, é claro que nós vamos esbarrar numa restrição externa imediata. já em 2019 eu tinha observado que, para o crescimento pífio, de 1,1% do PIB, quer dizer, você já tinha um aumento da importação maior do que você já tinha observado em anos anteriores, quer dizer, como há uma correlação grande entre importação e crescimento. Então, quer dizer, está todo mundo que a economia vai retomar, vai retomar, mas vai ser o gol da galinha quando retomar, porque exatamente você deixou, perdeu muito espaço da indústria e a indústria que poderia ter produzido bens de mais valor, você poderia ter melhor posição no comércio internacional. Eu acho gravíssimo, acho que esse é um problema estrutural que já vem de bastante tempo e que agora, obviamente, na crise da pandemia a gente não fala muito, mas que a gente vai ter que enfrentar, vai ser uma agenda que vai ter que ser debatida tão logo o almejado crescimento venha. E na parte de saúde, acho que o mundo inteiro está percebendo que você ficar dependendo de fornecedores externos e isso ameaça a autonomia dos países. Então, espero também que alguma coisa mude em termos de inserção internacional, de estratégia de inserção internacional no nível do comércio. é interessante isso, porque a chance que nós temos de renovar ideias aqui dentro, como o nosso debate está tão polarizado e o debate crítico não existe, a grande mídia é só repetição de mais dinheiro, a solução só tem um único caminho, acho que vai ser de fora, eu aposto um pouco que a gente vai ter que abrir o debate por conta de coisas que vão ser impostas a gente pela realidade que é essa sim, a gente não vai ter muito como se defender, a gente vai ter que aceitar, então acho que o setor externo vai ser importante. O limite da desindustrialização é um caos, a desindustrialização para mim é um caos, é uma tragédia. é uma tragédia que gera um caos completo, não é? Não foi o mundo, entendeu? A minha tese doutorada era sobre a industrialização em autoinflação, quer dizer, como que a indústria conseguiu se desenvolver num contexto de autoinflação, quer dizer, por ele, mecanismos de apoio de política, você mal ou bem desenvolveu uma base produtiva, mas isso, quer dizer, ver essa desindustrialização tão acentuada, o Brasil é um caso, acho que, emblemático para estudo, conseguiu se industrializar, quer dizer, em condições bastante difíceis e se desindustrializou. Em condições mais normais, Mais normais, por exemplo, estabilidade de preços, incrível. O Brasil não é para amadores mesmo. Nesse sentido, uma pergunta também com uma provocação intelectual, não é provocação a você, mas é provocação para as pessoas que nos veem, nos ouvem, pensarem. Nos últimos, talvez, 25, 26 anos, mas vou fechar desde os anos 1990, a gente tem insistido muito em políticas de estabilização macroeconômica, são políticas notadamente de curto prazo, é claro que não dá para as responsabilizar pela desindustrialização, mas, para sermos provocativos, há alguma culpa dessa insistência em políticas de estabilização de curto prazo para a nossa desindustrialização? Elas são, pelo menos, em parte, culpadas disso? bom, eu acredito que sim, porque na ideia de que a prioridade deve ser a estabilidade de preços e com a opção pelo regime de metas de equação, o único instrumento que é a taxa de juros e a nossa inserção internacional, que eu chamo de assimétrica, no sentido de que você já entra numa certa desigualdade, porque você tem que atrair moeda estrangeira para poder pagar o seu credor, uma vez que você não tem moeda conversível, eu acredito que isso acabou gerando uma tendência a você tolerar taxas de câmbio apreciadas por longos períodos, e o mais interessante que isso é uma ideia bem keynesiana, quer dizer, você criou uma convenção de taxas de juros altas e o câmbio apreciado, quer dizer, durante um longo período, essa foi a nossa convenção, e isso acaba influindo nas escolhas dos agentes e aí os agentes racionalmente vão buscar se está mais barato comprar um sumo de importar tecnologia, por que eu vou desenvolver domesticamente? Acho que esse é o caminho claro para a desindustrialização e, ao mesmo tempo, você vai perdendo espaço no comércio internacional, o Brasil com esse processo tem um retorno à sua vocação natural, quer dizer, que é ser um produtor de commodities e, por isso, então, você fica a bercer da formação de preços e mercados e você não tem controle também. então, eu acho que a política econômica, sim, você perdeu essa perspectiva de industrializar e achando que naturalmente a estabilidade seria, a fada queria promover o desenvolvimento e não é isso que a gente verificou. e, infelizmente, fomos a um laboratório para mostrar que não é o suficiente, você tem que cuidar, sim, do câmbio em particular se você tiver um olhar de garantir a competitividade do seu parque industrial. E o que fazem os países hoje altamente industrializados, a China manipulou o câmbio e a própria Índia, enfim. esse, quer dizer, por que o Brasil abriu mão disso? Quer dizer, porque essa é uma pergunta que eu me faço, quer dizer, essa obsessão pela estabilidade, só, quer dizer, sem perceber que você tem outras dimensões que a política econômica deveria também estar preocupada, a questão do crescimento, a questão da geração de emprego, das melhorias da condição de mercado de trabalho, mas tudo isso ficou subordinado à questão da estabilidade, quer dizer, não sei se é o trauma da autoinflação, sempre tento interpretar assim, não, mas foi tão traumático o período de autoinflação, então, que você estabeleceu que tudo vale a pena para você não voltar àquele quadro, mas não é tudo vale a pena, você, apesar da autoinflação, antes da autoinflação, nos anos 70, você tinha conseguido remontar um parque industrial, você tinha planos de desenvolvimento, e isso criou uma classe média, permitiu que a minha geração, acho que a sua também, a gente tivesse um ambiente de inserção no mercado de trabalho, pudesse ambicionar, fazer carreiras, e eu fico imaginando hoje, quer dizer, numa economia tão desestruturada produtivamente, tão boa a perspectiva de jovens, não é? Então, é muito complicado, eu acho que a política econômica, sim, é muito responsável por isso, por essa cegueira do curto prazo, acho que você colocou bem na sua pergunta, quer dizer, só olhar o curto prazo, achando que, no longo prazo, as forças de mercado vão alocar, realmente alocaram, voltamos, eu sou primário exportador, as forças de mercado realmente funcionaram, não na direção que eles queriam, mas fizeram seu papel. Exatamente isso, elas alocaram para o setor primário, em que a gente naturalmente tem vantagem, e o resto, em que a gente não tem vantagem, elas, de fato, desalocaram, e o esforço para a gente voltar a este ponto, e esse ponto é necessário que a gente volte, porque a gente é um país populoso, precisa dar renda média para a população, e sem indústria não tem jeito, pensando sobre isso, o que você vê como diretrizes, o que você propõe como caminhos para que a gente tenha alguma chance de reversão da desindustrialização no médio prazo? Bom, primeiro, afastar totalmente as ideias de austeridade, a perseguição de equilíbrio orçamentário, quer dizer, arejar esse debate, mostrar que você não precisa ter, você ter uma política econômica contra a cíclica e com planos de desenvolvimento. Eu fico achando que, em grande medida, você vai ter que reconstruir as instituições de Estado e dar uma missão, acho que com essa visão de desenvolvimento econômico, acho que isso foi perdido. E só assim a gente teria condição, então, de tentar, quer dizer, no mundo que não parou enquanto a gente está em crise, o mundo está se desenvolvendo, para a gente se capacitar para poder se inserir nessa indústria 4.0, ver como a gente pode desenvolver as nossas habilidades. E, assim, pensando a dimensão do país, a diversidade do país, é impossível, que a gente não tenha condições de retomar uma trajetória de crescimento e de desenvolvimento, mas com um horizonte maior de tempo. Agora, para isso, eu tenho que ter outra orientação de turística econômica, que não equilibrar o orçamento, está certo? Uma coisa assim, muito além. Eu não sei em que momento que... Porque, se não é nessa trajetória de você perceber o potencial do país, a disponibilidade que você tem de recursos, de mão de obra e capital, e conhecimento, você tem núcleos de pesquisa de excelência espalhados, e desperdiçar tudo isso em nome de uma ideologia. Em algum momento, acho que a gente vai ter que acordar, porque, se não acordar, o nosso futuro está condenado. Então, é muito... E acho que a gente tem na nossa memória que já fizemos muita coisa. e, então, é resgatar isso, não condenar. Essa visão que o Estado tem que ser o Estado mínimo, acho que a pandemia vai mostrar como que isso não faz muito sentido. Quer dizer, a realidade vai se impor de alguma forma. Então, eu preciso do Estado e, então, o meu olhar para o Estado não é o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, que é ridículo, como se o Estado estivesse corrupto sozinho. O privado é ótimo. Eu gosto do Marco Flávio que diz assim, o Estado vai roubar dele mesmo? Não vai, ele tem alguém para compartilhar isso. Então, achar que a culpa está só de um lado não faz o menor sentido. Então, acho que tem que voltar... Quer dizer, a gente tem que reeducar a forma da gente entender a importância do Estado, as instituições de Estado e discutir qual a direção que a gente quer que esse Estado tome. Quer dizer, se é a favor do desenvolvimento, da distribuição de renda, de mais equidade ou se é meramente vender tudo para o estrangeiro, atrair o capital estrangeiro em nome de um equilíbrio fiscal. eu tenho que ter o equilíbrio fiscal para os estrangeiros gostarem de mim. Como é que o Brasil vai ficar tão pequeno? Eu não sei, isso me incomoda. Me incomoda também, eu concordo plenamente contigo. Olha só, Carmen, uma outra coisa que a gente sempre traz aqui nas nossas conversas quenebianas é, para toda economista que a gente entrevista, a pergunta de como é que você vê o papel da mulher economista em qualquer que seja a área de atuação dela, seja na docência, seja no mercado, como é que você vê ao longo do tempo o papel, a inserção, a posição da mulher economista? Eu estou me lembrando que na minha graduação acho que metade da minha turma era de mulheres e hoje eu tenho assim, acompanho mais carreira dos homens, é como se as meninas tivessem se perdido. então, mas é, porque como a mulher ela acaba assumindo mais assim, funções da maternidade, acho que em todas as profissões acabam ficando preteridas no mercado de trabalho e às vezes até por opção, né? Eu não acho que, eu não vejo tanto na nossa classe assim, alguma discriminação em termos de preferência por ser mulher, né? Na vida docente eu não vejo isso, acho que as mulheres competem igual, né? Mas se nós somos menos, né? É porque é um problema da sociedade, quer dizer, apesar dos avanços, né? Dos direitos da mulher, do reconhecimento da importância da mulher, da igualdade de gênero, eu acho que ainda somos poucas, né? Muito poucas, né? Então, pensando no que eu tenho de memória da minha turma de graduação e que metade da turma era de mulheres, foi imaginar, então, devia encontrar metade da composição de mulheres, né? Ocupando postos dos vários postos da economia e não é bem isso. Eu acho que ainda é uma profissão majoritaria, majoritariamente masculina, ainda é. Mas as mulheres estão ganhando espaço, acho que ao longo do tempo estão ganhando espaço. E precisam. Espero que não. Pois é, espero que continue. É isso mesmo. E nós, né? Homens precisamos acabar com o patriarcado, com a misoginia, precisamos mudar estruturalmente esse tipo de coisa, e a cabela tem feito isso, você tem tido sempre essa preocupação de fazer as coisas mais equilibradas do ponto de vista das comissões, as composições, porque é o exemplo, então, dessa mudança cultural e de maior inserção da mulher. Está ótimo. E, Carmem, agora a gente entra nas perguntas finais do nosso Converso as keynesianas de hoje contigo, e são perguntas super de caráter pessoal. A primeira delas é o seguinte, a gente está vivendo agora um momento, nesse junho de 2020, de isolamento social necessário para evitar o contágio pela Covid-19, pelo coronavírus que causa a Covid-19, e eu queria saber, nesse isolamento social, o que você anda ouvindo? Música? Se você conhecia algo novo, resgatou algo que escutava há tempos atrás? Olha, por incrível que pareça, Fábio, eu tenho trabalhado muito, entendeu? Porque acabou que eu tenho muitos alunos, então, eu acabo me envolvendo mais nas pesquisas deles, então, as minhas leituras têm sido mais mesmo focadas na literatura econômica, eu estou totalmente confinada, desde o dia 15 de março que eu não saio, faço todas as encomendas, então, também tenho maior tarefas domésticas, por conta desse isolamento, mas o que eu, obviamente, tento reservar um tempinho, pelo menos, uma leitura, eu gosto muito de biografias, então, no momento, estou lendo diários permitentes, mas eu sou uma leitura devagar, eu sempre reservo só o horário um pouquinho antes de dormir para ler e leio pouco, assim, para não desorganizar muito minhas horas de sono, mas eu sempre gostei muito de filmes, mas também não tenho assistido muita coisa, então, infelizmente, nesse particular, eu não tenho muitas dicas para dar para os futuros ouvintes. Tem um filme que eu assisti, eu acho, na Netflix, que eu amei, que foi o Roma, mas que nem é um filme muito recente de um mexicano, mas foi um filme que me impressionou muitíssimo, e o último que eu me lembro de ter assistido no cinema foi o Parasita, que eu gostei bastante, mas, para isso, estou muito desatualizada, espero passar do isolamento e atualizar, porque eu gosto de cinema. E vai passar, vai passar. A minha segunda pergunta era justamente filmes que você nos indicaria, então, já fica o Parasita, já fica Roma, são ótimas indicações. Eu já deixo isso anotado como a segunda pergunta. E a terceira pergunta de Cunho Pessoal é, bem, você anda otimista ou pessimista com relação às possibilidades econômicas dos nossos netos? Bom, em relação aos nossos netos, eu tenho a obrigação de ser otimista, no curtíssimo prazo, é uma construção, foi muito bem lembrada, o texto do Keynes é muito bom, quando era no auge do que parecia ser a desesperança pela crise de 1930. Mas, eu acredito que a civilização vai vencer, os valores civilizatórios vão voltar fortes e que quero crer que o que a gente está passando é um momento de purgatório, uma catarse que foi necessária, mas que o bom senso deve falar mais alto. Eu acho que é isso, quer dizer, é começar um trabalho de mudança da percepção do papel do Estado, da necessidade de você ter um Estado equilibrado com o mercado, nem bem mercado só, nem bem Estado só, isso é bem games, quer dizer, imaginar que em algum momento eu vou chegar numa instituição pública iluminada com pessoas que vão ter um olhar comum em prol do desenvolvimento, do bem-estar, quer dizer, Keynes era considerado muito ingênuo porque ele achava que você podia formar uma elite que iria conduzir o capitalismo de uma forma suave, abreviando os ciclos econômicos, mantendo o pleno emprego, gerando mais equidade. Então, eu acho que pensando nos nossos netos, eu gostaria, agora não como ele no artigo que imaginava uma sociedade mais entregue ao lazer, aos prazeres culturais, não sei se tanto, mas pelo menos com mais equidade. Então, eu seria otimista nesse sentido porque, se não for assim, eu acho que aí sim é você ameaçar quase a civilização até hoje. E eu acho que a gente não vai chegar nisso, acho que antes a gente acorda. Em última instância, a gente está cuidando da vida, então a gente tem que acordar porque senão a nossa vida vai para um risco, seja emocional ou seja físico. com certeza. Carme, muito obrigado por essa conversa keynesiana, foi um prazer tê-la aqui, muito bom te ouvir, muito bom a diversidade de assuntos que a gente tratou, eu te agradeço muito, te deixo 30 segundinhos para uma mensagem final, a produção está me avisando que o nosso tempo está se esgotando, mas tem 30 segundinhos para a gente fazer uma mensagem final. eu que agradeço muito essa oportunidade, parabenizo a sua iniciativa da KB de pegar esses depoimentos, acho isso da maior relevância, porque vejo muito o papel da KB entre tantos, mas principalmente de você disseminar o bom debate, e acho que você tem feito isso, a instituição até hoje tem mantido isso, então a minha palavra final é longa vida para a KB, ao bom debate, que a gente continue disseminando os conhecimentos de Keynes e de seus seguidores para um futuro melhor para todos nós. Exatamente isso, e além do bom debate, como você disse na sua resposta anterior às possibilidades econômicas dos nossos netos, acho que é interessante a gente colocar que a perspectiva keynesiana é muito, mas muito equilibrada, meio do caminho, pragmática, parcimoniosa, não é conflitiva, nem conflituosa, ela não tem problemas de muitas brigas internas e nem brigas com o mundo, isso acho que vale muito, sobretudo nesse momento em que parece que a gente voltou para a selva numa velocidade tremenda. Então, Carmen, muito obrigado, eu aproveito para divulgar o grupo Financiarização e Desenvolvimento, que a Carmen é líder lá na Federal Fluminense, é um grupo do qual eu tenho o maior prazer de fazer parte, conheçam também, a gente chama carinhosamente o Financiarização e Desenvolvimento de FIND, Então, conheçam, é um grupo muito interessante com várias discussões super bacanas que sempre envolvem muito a economia brasileira e uma perspectiva de desenvolvimento e também, claro, como sempre, convido a todos vocês para conhecerem a AKB, a nossa Associação Quenesiana Brasileira, entrem no site www.associacão, porque não há acento, então, associacão, quenesianabrasileira.org Esperamos todos vocês, é sempre um prazer estar em contato. Saudações, quenesianas, saudações por uma longa vida à AKB e ao Bom Debate, como disse a Carmen Feijó, com quem batemos um excelente papo quenesiano hoje. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto